E eu tô suando aqui, amor, agora eu vou ver se eu suar do nada. Pô, calma aí. Vou tirar camiseta, mas não vou tirar camiseta não. É perigoso. Ó, gente, tem cara aí. Arma, arma, arma. Achou? Caralho, tem uma arma aqui. Caralho! Caralho! Eita porra, quem foi? Foi você ou não? Fui eu, fui eu. Eita porra, o ladão pareceu o pianista lá. Tem cara aqui, o rebelde. Bode, tem cara aqui, bode. Ele ta ali em cima. Não. Bode, vamos sair daqui, mano. Vamos. Eu vou pra cá. Alguma coisa aqui. Puta, pegou você. E eu to sem placa, mano. Calma aí que eu vou. Mano, eu vou sair daqui. Falou, falou, falou. Eu vou pro posto. A única forma de resposta. Eu ia lá, bode, só que eu to sem placa nenhuma. Se eu fosse, eu ia morrer. Ah, você ia morrer. É, não tem como. Mano, tipo, sem placa nesse jogo é... Olha o cara aí, ó. Alan. Conseguiu matar ele, Alan? E apareceu outro atirando em mim aqui. Eu não sei da onde. Não sei se era dali. Onde que o bode... Aí, bode, ó. Caralho. Caralho, mano. Tem um mano aí. Olha, ó. Puta, mano. Tem um balão pelas costas, né? Ah. Tem bala ainda. E o mano não ficou em cima do fogão. Puta, mano. Sai daí, bode. Entra naquela casa ali. Meu Deus. Aí, ó. Você tá vendo? Não? No vant? Mas de... Mano, tem uns dois, três trios ali, cara. Vem pra cá. Deixa eu ver. Não dá melhor ela pra nós. Acho que é aí mesmo, mano. Vai cair junto, né? E aí, bode. Como tá aí? Tá de boa. Tá de boa? Olha lá. Mas onde você foi? Não, pô. Você não caiu ali do lado do bode? Calma aí, bode. Eu só acho um... Ixi, meu Deus. A única arma que eu achei foi uma... Uma Alp. Brincadeira, né? Apareceu um cara, já é. Aí, bode. Vai sentido caixa lá, já. Então, vamos ver, né? Mas tem que ser muito rápido, né? Ali, tá ligado, né? Os caras tudo vai pra lá. Olha lá, ó. Olha lá, galera lá, ó. Puta, fodeu já. Galera. Galera, já... Se prepara, já que eu vou... Já vou... Já tô sempre armado. Olha lá, ó. Olha os caras tudo lá, ó. Tudo lá dentro, ó. Olha lá. Olha lá. Vai lá, galera. Ajuda junto. Tira lá, esses caras. Derrubei, matei. Olha lá. Um também derrubei ali, bode. E um, acho que atrás da caixa, galera, mano. Atrás da caixa, lança. Boa. Boa, cara. Você joga ali. Boa, esse tá morto já? Eu matei, pô. Eu matei, pô. Tô falando assim, pô. Tô falando assim, pô. Tô falando assim, pô. Tô falando assim, pô. Caramba. Tá chegando um cara morto já. Pegar mal aqui. Eu tinha matado ele já. Mas a gente veio certinho ali, pô. Perfeito. Oi, o que eu falei pra vocês? Opa. O reizinho tá aqui perto, hein? Olha lá, ó. Boa, galera. Boa. Mano, aqui, galera. Se você quiser placa. Calma aí, tô indo. Boa, ele tá ali dentro? Boa. Tem um Alp também, viu? Oi? Tem um Alp. Então, mas ele tá onde, bote? Você sabe mais ou menos o Alp? Ele... Ele tá lá? Já era, filho. Caiu um. Já era. Peguei um safado. Cadê ele, bote? Tá aqui dentro? É. Você derrubou, eu terminei ele. Ah, tá. Então, ótimo. Boa. Tão certinho, então bora, então. Cês... Pegaram munição já, né? Ah, a gente tá com maior grana, hein, mano? Acho que eu vou usar aquele Vantianil que tá ali, ó. Só pra ter uma noçãozinha que tem gente. Perto, o que cês acham? Ótimo. Tá jogando direitinho. Espero que não tenha cara aqui perto. Ó lá, ó. Ia! Miserável. Os caras usou logo o Vantierland. Os caras sabiam já que eu ia usar o Vant. Não sei se é isso, mas parece que foi isso. Ô, pessoal. Vamo, gente. Vamo junto, vamo junto. E aí, vocês vão querer ir por onde? Vai aqui mesmo? Tem ali, chefe. Passou um ali, ó. Aqui? Aqui, aqui, ó. Ixi, então os caras devem estar na parte de cima, bode, olhando nós. Ó o Alan indo lá pelo outro lado. Sai ali dentro, chefe. Aí, apelante. Vai entrar? Vamo. Cuidado, bode, que as vezes ele tá agachado aí. Os caras são foda. Eles ficam agachadinhos. Aqui, ó. Gente, vem aqui. Aqui, aqui. Aqui, acho que não. Acho que o lugar já tá tomando. Eu acho que eles estão na parte de cima? Ou vocês subiram? É, eu tô aqui lá de fora, mas eu vou entrar. Eu acho que eles estão na parte de cima, gente. Ou não? É. Ô, Alan. Alan? Vamos subir? O Alan não fala nada. Ah, beleza. Tranquilo, tranquilo. Foi mal. É que eu não sabia. Tem uma bomba aqui. Ó, tem uma bomba aqui. Ó, bode, máscara. Tem muita bomba aqui. Você tem máscara? Não. Peguei. Eu acho que eles devem ter fugido, bode. Achou eles, Alan? Os caras devem ter fugido, pô. Os caras devem ter saído fora, bode. É. É, isso mesmo. E aí, bora então? Vamos. Continuar a mesma pegada. E aí, vamos pra direita ou vamos pra esquerda? Ó lá, você vê que tem cara de alp, né? O cara me viu lá. É. Ô, ô. Aqui, né? É lá mesmo, Chet. É isso. Lá, ó, lá, ó. É aquele cara lá de baixo, lá, bode. Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá. Ixi, bode, mano. Bode, vem pra cá, doido. Caralho, velho. Que espira da puta, velho. Não, então. Mas é que ele já tinha tirado toda a sua placa. Tipo isso. Ih, você tem placa? Não, não. Eita porra, mano. Jogou o ataque aérea que eu nem vi. Oxi. E não... Não apareceu pra mim, não, esse ataque aérea aí. Estranho, pô. Que isso? Cadê o Alan? Alan? Se o... Se o ataque me pega, já era. O Alan tá esquisito, mano. Não é, é porque ele tá falando baixo, por causa do Levi. Aham. Ele tá deitado. Ó, tem maçã aqui, Alan. Ó. E eu tenho mais... Mano, os caras vão ficar naquele prédio lá, viu, Chester? Certeza. Eles vão marcar lá. É, porque lá eu acho que é safe, né? A safe dele, né? Uma... A parte é safe lá. Aí envolveu, hein? Opa! Opa! Tem cara me mirando, tem cara me olhando, me mirando, sei lá. E acho que é do lado esquerdo, hein? É, também vi. Eu acho que é daqui. Eu acho que é daqui, é. Pra cá. Então, Alan, mas aí não é ruim aí? Você acha? Alguém me viu. Ó lá. Os mesmos caras, mano. Ó lá. Ele quase me derrubou, o cara. Não, vem pra cá, vem pra cá. Ô, galera. Usa fumaça, pô. Você tem fumaça, não tem? Tem placa aí. Usa sempre fumaça, mano. Calma aí. Puta, deu ruim. Calma aí, bode. Ô, pessoal. Vem pra cá, vem pra cá. Eu vou dar a volta. Calma aí, bode, que eu vou te dar. Tá. Um, dois, três. Vamos... Vamos ao sentido esquerdo, né? Toma um desgramado. E o mano debaixo tá funcionando. Corri com a arma, eu vou cair. Quase caí, mano. Quase. Pessoal. Acho que dá pra gente ficar na parte de cima. Aqui, ó. Vem por aqui, ó. Vem por aqui. Ó, aqui, ó. Não sei se dá pra ficar aqui na parte de cima. Aqui, acho que não é safe não, né? Mano, pior que eu tive que pegar minha... Eu vou morar melhor. Aqui atrás, vocês acham? Não é melhor? Aqui, ó. Alan. Aqui, ó. Eu acho melhor. Tem placa aí? Cadê a placa? Eu... Eu só tenho uma agora. Ah, existe. Se quiser, tá aqui. Aí, mano. O cara jogou... Entra aí. Pode ir ali, velho, o prédio. Eles tão marcando direitinho, o prédio. Calma, calma, calma. Espera. Espera o gai se mover, pô. Não, eu também tô, mas... Mas que adianta. Você vai gastar lá à toa, pô. Essa porra, mano. Ah, vai me matar, velho. Quase me matou, mano. Não é, Bod, mano? Eu não tô sem placa nenhuma. Opa. Tem um cara melhor, né? Atrás, 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 Bod. Ah, eles usaram o... Eu não sei como espalharam desse lado aqui, filha da puta, velho. Aí, Bod. Aí, atrás de vocês. Filha da puta, tá ali atrás. Eu não sei como, velho. Bod, olha que eu tô sem placa nenhuma. Tá, mas eu tenho zero placa. Pega aí, Bod. Caralho. Calma aí, Bod. Vou te dar. Vem, Bod, vem. Não, não, não. Aí usei os três sentidos. Espero que eles vão vir, galera. Aqui, ó. O esquema não era... Tipo, a gente esperar eles aqui já, pô. É tipo, três contra três. Toma, filho da mãe do cacete. Matei os três. Chamei a resposta. Bod, eu já sabia, já, Bod. Eu já sabia. Eu falei... Oxi, olha lá. Um apareceu, já derrubei já de vasneve, Bod. Aí o outro foi restar o outro. O outro apareceu, eu matei. Aí o outro veio, eu matei ele e o outro tava no chão. Boa, boa, gente. Não, sim. Não, tipo, sim. Lógico, né. Vocês acharam pra caramba ali. Mas, tipo, assim. Tipo, na hora que eu vi ele, Bod, já tá ligado? A primeira vez. Um e o outro, tipo, já derrubei. Aí ele, acho que foi meio que ajudar o outro parceiro dele, entendeu? Tipo, arressar. Aí, nessa que ele foi atirar em vocês, né? Que eu acho que vocês atiraram nele. Aí eu já peguei ele de frente, mano. Já arrebentei ele também ali. Foi da hora. Foi legal. Mas o motor estratega, pô, os caras eram bons.